Alô, amigas e amigos! Dando continuidade à nossa semana da longevidade saudável, segue aqui algumas dicas do professor Urunol Zancan, que é estudioso do assunto do envelhecimento. São dicas para retardar o envelhecimento. Coma, use e abuse dos produtos antioxidantes. O que são produtos antioxidantes? São aqueles que vêm diretamente da terra. Vá a uma feira livre e, de preferência orgânica, compra o maior número possível de verduras, um pouco de frutos, por causa da fructose, e também use bastante chá verde, café, chimarrão, chocolate 100%. Tudo isso com base aos radicais livres. Use também gorduras saudáveis, como coco, abacate, peixes de água fria, que são o salmão, atum e sardinha. E também, o mais importante, use e abuse do óleo de oliva. Coma proteínas. As proteínas do ovo, carne branca, carne vermelha e peixe. Mas não exagere na proteína, porque os alimentos hiperproteicos aceleram o envelhecimento. Essas são algumas das dicas que o Dr. Urnansacan nos deixou na aula de hoje e eu vou dar ainda muitas outras dicas. Desejar muito obrigada e estou já seguindo as dicas dele. Um beijo para todos. Um beijo para todos.